Por conta da pandemia do novo coronavírus, todas as igrejas, capelas e templos católicos de Caxias têm permanecido de portas fechadas para evitar aglomeração de pessoas. Missas, procissões e outras atividades são transmitidas pelas redes sociais. Uma forma de alimentar a fé e levar aos fiéis mensagens de otimismo e esperança. Feliz Páscoa! E nesse período pascal, rezamos a Jesus assim. Ressuscitaste Jesus, não mais morrestes. Estás vivo e eu vos peço. Dá-lhe força e coragem para mudar tudo o que pode e deve ser mudado. Dá-lhe paciência e humildade para aceitar o que não pode e não deve ser mudado. E dá-lhe discernimento para distinguir uma coisa da outra. Amém. Tem sido assim nas paróquias, comunidades, movimentos e grupos ligados à igreja. No período da Semana Santa, as transmissões via internet se intensificaram. No Sábado Santo, a Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios continuou fechada e o Bispo Dom Sebastião Duarte usou uma rede social para falar do dia especial. E o reino dos céus preparado para ti desde a eternidade. Aproveitemos este grande dia do silêncio do Senhor, preparando-nos para a vigília pascal. Axel Medeiros é um dos responsáveis pelo setor de comunicação da Igreja São Benedito. Através do trabalho dele e de outros membros da pastoral, as imagens e o som das missas e celebrações chegam ao público. E também, depois dessa pandemia, a gente vem fazendo já as transmissões. Porque também não só a PASCON está envolvida nessas transmissões, mas também outros movimentos. Estão participando, que é o Caminho, também está participando, o Pastoral da Juventude, os Coroinhas também estão fazendo as transmissões nas suas paróquias, mas levando essa mensagem de Deus para as casas é muito importante para as pessoas. Mesmo sem poder frequentar os templos, a comunidade católica se mantém firme na fé e na doutrina. As recomendações da Santa Igreja é que a gente permaneça em casa devido a essa pandemia e que a gente faça um altar. E nos momentos de celebração, a gente acompanha, mas que tem um altarzinho ali no canto, ali do lado. E a igreja somos nós, né?